Sra. Presidente, Srs. Deputados, o Sr. Deputado do PSD optou por fazer aqui uma declaração política passando ao lado daqueles que são os problemas da vida, da juventude, que são também os problemas do país e optou deliberadamente por sacudir responsabilidades pelo agravamento da situação com que os jovens portugueses estão confrontados. Não quis falar aqui dos números, do retrocesso que é o da pobreza infantil, de quantos sabones de família cortaram às crianças e aos jovens no nosso país. Não quis falar aqui do desemprego e da alternativa que têm, que é a precariedade e o emprego, que não é, em muitos casos, remunerado através de estágios profissionais. E quis também fugir aqui à questão central da imigração. É importante relembrar que foi o primeiro-ministro deste país que, assim que tomou posse, a primeira coisa que fez foi dizer aos jovens portugueses que emigrem, que não fazem cá falta, que emigrem porque não queremos resolver os problemas dos jovens portugueses. E, portanto, convidaram os jovens portugueses a emigrar. E ao longo destes quase quatro anos, o que este governo PSD-CDS tem feito é querer roubar os sonhos à juventude portuguesa. É querer que os jovens aceitem que não podem ser felizes no seu país. É querer que os jovens aceitem, com comodismo, que não é possível e que não há alternativa a este caminho de destruição de direitos. E nós entendemos que o que é preciso é exatamente o contrário. E há condições para isso, haja vontade política de romper com esta política. É possível um ensino superior para aqueles que possam e querem estudar no ensino superior. É possível o emprego com direitos e o combate à precariedade. É possível que esta geração, que é mais qualificada de sempre, esteja a trabalhar para o desenvolvimento do país. Pois para isso é preciso outra coisa. A demissão deste governo e uma política que cumpra os direitos da juventude, o direito à habitação, o direito à educação, o direito à cultura, o direito ao ensino superior e que, de uma vez por todas, coloque este país a apostar na juventude que ao mesmo tempo apostar no progresso e no desenvolvimento económico e social.